Essas duas pessoas vão disputar o seu amor. Agora, quem são essas duas pessoas, inclusive com letra inicial? Você vai saber tudo agora aqui no Clarividência Online. Enquanto a gente embaralha, você decreta nos comentários para se alinhar em propósito conosco. Firma, Deus, faço o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faço o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faço o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. E com essa certeza, a gente inicia agora. Nossa, que energia gostosa, hein? Vamos falar, sim. Vamos, vamos hablar. Vamos hablar juntos aqui. Meu amigo e minha amiga. Olha, o que você talvez não tenha percebido é que nos bastidores da sua vida, duas pessoas estão com os corações voltados para você de forma diferente. Ambas estão dispostas a lutar pelo seu amor, mesmo que, por enquanto, isso ainda não tenha se tornado evidente para você. Uma dessas pessoas já faz parte da sua vida há algum tempo, tá? E a outra surge de maneiras inesperadas, tá? De alguma forma, mexendo com as suas emoções de um jeito que você não esperava. A primeira pessoa é alguém com quem você tem uma história, mesmo que recente. Ela sente um forte laço emocional com você, mas pode ter se acomodado em relação à demonstração de seus sentimentos. No entanto, ela já está percebendo que não está mais sozinha nesse jogo. A energia dessa nova pessoa está chegando com força e causando um certo incômodo. Essa situação fará com que ela saia da zona de conforto e comece a lutar mais ativamente pelo seu espaço em sua vida. Já a segunda pessoa, por sua vez, é um novo horizonte, cheio de promessas e sensações inéditas. Ela tem uma energia fresca, vibrante, que faz você sentir borboletas no estômago. O magnetismo entre vocês é forte e isso está chamando a atenção da outra pessoa, que percebe o risco de te perder. Esse confronto de energias não será explícito de imediato, mas aos poucos você perceberá os sinais. Essas duas pessoas têm qualidades únicas e distintas. Uma traz estabilidade, segurança e a familiaridade de quem já te conhece bem. A outra oferece novidade, emoção e uma sensação de aventura. É natural que você se sinta dividida em algum momento, pois ambas despertam partes diferentes em você. No entanto, a escolha que você fará será decisiva e ambas as partes sabem disso. Ok? Vai rolar aí! Vai rolar movimentação interessante! Muito interessante! Olha, um será coroado, né? Um será coroado com a sua escolha. Deixa eu te falar. Nos próximos dias, você vai começar a receber mais atenção, mais gestos de carinho e mais demonstrações de interesse. Isso é um reflexo, é um reflexo da disputa velada que está acontecendo. Cada uma dessas pessoas quer te mostrar que pode ser a melhor escolha. E o universo te coloca no centro dessa energia para que você possa entender melhor seus próprios sentimentos. Essa disputa não é apenas sobre você, mas sobre o que essas pessoas estão dispostas a fazer para crescer emocionalmente. Elas estão em um processo de aprendizado e evolução. E sua presença é o catalisador para isso. No final, o que realmente importa é como você se sente e qual dessas energias se alinha mais com o seu propósito de vida nesse momento. Tá bom? Vamos ver as letras desses dois aqui, dessas duas pessoas que vão disputar o seu amor. E para manter o equilíbrio durante esse processo, já decreta nos comentários que a palavra tem muito poder. Eu decreto que mereço um amor verdadeiro, saudável e alinhado com a minha essência. Afirmo isso para você. Eu decreto que mereço um amor verdadeiro, saudável e alinhado com a minha essência. Eu decreto que mereço um amor verdadeiro, saudável e alinhado com a minha essência. Digite nos comentários e fortaleça a sua energia. Outro decreto poderoso que você também vai digitar nos comentários é Eu atraio o amor que vibra na mesma frequência que a minha alma. Eu atraio o amor que vibra na mesma frequência que a minha alma. Eu atraio o amor que vibra na mesma frequência que a minha alma. Uma letra, temos um K, T, H e se essas letras também remetem a uma sigla, um significado, escuta aí a sua intuição, tudo bem? B, F, U, S, C e A. E lembre-se, quem compartilhar esse vídeo no WhatsApp com um amigo ou com uma amiga, eu decreto que vai receber em 24 horas um grande presente do universo. Não duvide, confia. Quem compartilha, multiplica. Gratidão pela sua presença. Já ajuda a gente, compartilha aí com alguém que você sabe que vai curtir esse tipo de tiragem. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.